Fala do outro Pantera. Qual Pantera? O Pose. Que Pose? Cara, é todo mundo. Ah, o Pose. Pode ir. Não, não, não. Você pergunta que Pose, mano. Todo da hora. Você viu essa treta, mano? Eu vi, mano. Essa treta idiota do cara. Não, da hora era assim. Tem uns caras falando, fazendo uns memes assim. Eu fui tirar uma foto com o pai e pedi pra ele fazer uma pose. Eu nem conheci o tal do Paiva, mano. Que assim, ó. Eu pensei que era o... Eu pensei que era o Soldado Felipe. Eu não chamo ele de... Como é o nome do... Que parece o Felipe, mano? MC Daniel. O MC Daniel, mano. MC Daniel é igualzinho o Soldado Felipe. Esses moleques tudo parece o Kaique. Já reparou, mano? Esses moleques do funk daqui de São Paulo. É tudo parecido com o Kaique, velho. Tá ligado? Aí eu olhando assim, mano. Aí eu vi lá, mano. O MC Pose arruma uma treta aqui com o Paiva. Não, porque pra quem não entendeu a treta é o seguinte. O Paiva é um MC daqui de São Paulo. O Pose é da RJ. Só que, tipo assim, o Pose não cola aqui. Por outros motivos. Porque vocês vão entender os bagulhos aqui que eu vou falar no contexto. Não pode colar aqui, não. O Paiva viu um clipe do Pose. Que o Pose lançou agora um álbum de... É um álbum? O que se fala, mano? É um álbum. É um álbum, né? O primeiro álbum dele. É, não sei se é o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. É o primeiro álbum dele. E, tipo assim, num clipe do álbum dele, ele refaz uma cena muito famosa, mano. Que aconteceu de verdade. Mas aquilo é real. Que aconteceu na vida real. Porque, assim, eu já vi várias páginas de polícia reproduzir esse bagulho. É muito real. Que fala assim, aí, vai lá, MC. Você não é MC? Então canta aí. Não, o real mesmo que eu conheci é o do Pose. Aí ele canta um bagulho e o cara começa a zoar. Falei, mano, você é uma MC ruim. O real mesmo que eu conheci é o do Pose. Mas foi com o Pose mesmo esse bagulho? O cara é o Pose. É, mas é... Pode ver que ele é magrelão, mano. É, então, miliano esse bagulho. Novão. Acho que ele deve ter uns 17, 18 anos. Não tinha nem lançado aquela Tô Voando Alto, pra você ter uma ideia. Ele cantava muita música de facção naquela época. Aí o cara gravou, ele falou, MC de merda, né? Só que, mano, o cara não esperava que o Pose ia virar um dos maiores sucessos que ele tem no Brasil de MC, velho. O cara faz shoot, tipo, pra campo lotado, velho. O cara é MC ruim. Aí ele manda você cantar. Ele canta uma música ruim. Aí ele vai adivinhar, não. Não, mas o cara fez pra tirar ele, pai. É que nem o macaco. O macaco também. O cara fez pra tirar ele, pai. Eu vi o macaco cantando, eu falei, o macaco. Eu vou fazer um clipe com o senhor. Não, mas como é que você... Se eu chego com você, se eu tô armado com um fuzil, aponta o celular na sua cara e fala, canta aí pra eu ver. Não é a mesma coisa que você cantar, tipo, assim, numa roda de funk, onde tem uma batida e você manda. Mas o macaco, o macaco chega lá na pista e eu falava assim, aí, macaco, canta um funk aí. Aí o macaco ficava assim, ó. Não sei o quê, não sei o quê. Aí ele tá fazendo assim, ó. Não, mas é diferente, pai. Você tá com o colê, pai. É diferente você tá armado, pressionando o moleque, o moleque cantar. Aí foi um mês. Ele cantou, não deu em nada naquele dia lá. E depois agora ele virou muito estourado, né? E refez. Só que aí no clipe, o cara fala, e aí, pai, vai. Ó, o cara é cantor. Só que quando o cara fala, e aí, pai, vai tá se dirigindo a polícia? O pai vai dar aqui, de São Paulo, ele ficou muito puto, mano. Aí é a coisa da... O pai vai meter o louco também. O pai vai meter o louco. É a coisa da interpretação de texto também. O pai vai achar que o Pose fez todo aquele clipe pra refazer uma cena que já aconteceu na história de vida dele e colocou o nome de polícia de pai, pra atacar esse pai, pra atacar esse pai. O que deixou ele puto foi o quê? Foi o fato do pai... Foi o fato... O polícia se chamar pai, vai? É. Acho que se fosse um ladrão, ele teria ficado por mão. É que ele ficou puto pelo fato do polícia se chamar pai. Ele ficou puto porque o polícia se chamava pai. Ih, pai, vai. Ai, meu Deus do céu. O mais engraçado do nome do polícia na história era pai. E os caras aí? Então, pelo que eu entendi, o nome do cara é pai. E os caras na região topulou o quê? O sobrenome de polícia, tipo aqui. Aqui, muito polícia é Oliveira. É. Tem muito polícia e tem Oliveira aqui. O Silva. Até lá no Rio. O Silva também. O Silva, Oliveira. E eu tenho logo os dois, mano. Eu tenho Oliveira e Silva. Aí o senhor vai lá e grava um vídeo e fala, aí é Oliveira. E tipo assim, eu sou MC Oliveira. Aí, aí, aí. Gravou o bagulho pra mim. Tá me suando. Gravou o bagulho pra mim, tio. E aí, pra cá, tá me colocando o nome de Steve no bagulho? Caralho, mano. Aí ele ficou putado com isso. Só que eu pose, mano. Então, mas hoje... Ó, antigamente, antigamente eu teria dito assim, mano. O cara tá fazendo de propósito pra pegar um hype. Hoje em dia, com a minha experiência de Twitter, de escrever as coisas e ver gente estudada, não entender, não ter a manha de interpretar o texto que eu escrevi, hoje eu acredito que o cara realmente achou que era pra ele, mano. Ele não tá metendo louco. Ele não tá metendo louco. Ele não tá metendo louco. Porque, às vezes, podia ser briga cantada, né? Tipo, ó... Não, 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 eu acho que... Não, eu tô falando, às vezes o senhor podia achar que o Paiva... Ele colocou o senhor... Ah, tá, tá, é. E falou, Paiva, eu vou colocar numa letra, numa música aqui... E combinada, combinada. Pra assim dar um boom no meu álbum. Treta combinada. Mas não foi, mano. Tanto que o Pose, quando o Pose pega o celular e fala, ó, esse moleque tá fazendo música pra mim? O que o moleque, o que ele quer, mano? Eu vi no Negão, no canal do Negão lá, do... Não, e o Pose não sabia nem o que tava acontecendo, mano. Eu só sei desses bagulho por causa do papo de Negão, velho. É? Eu não aguento... Ou ele ou o Charlie Santos. É, ou ele ou o Charlie Santos. Mas o Negão, pelo menos, me faz dar risada. Eu nem sei, mas eu clico, tá ligado? Nem me interessa, mas eu clico por causa dele. Aí o Pose nem sabia o que tava acontecendo. Ele falou, mano, eu tô tentando entender pelo menos o que tá acontecendo, mano. O que esse moleque tá falando? Aí, depois ele descobre, que é por causa do policial aí. Ele, ah, mano. O moleque achou que eu ia perder meu tempo fazendo meu álbum. O Negão falou assim... Gravando? O Negão, o Papo de Negão mostrou um story do Pose. Aí o Pose fala assim, aí, pra mim, morreu essa história e não sei o que e chega. Não vou te dar ibope. Aí o Negão fala assim, ah, é... Relaxa, porque ele vai fazer mais uns 30 stories falando a mesma coisa. Pois, mano, o Negão é foda, mano. O Papo de Negão é foda. É um bagulho que não me interessa. A vida do Paiva e a vida do Pose. Mas o Papo de Negão faz de um jeito que eu fico assim, mano, tá bom, vai. Vamos ver o final dessa porra, dessa história. E aí o Paiva começou a falar uns bagulho. Que eu acabo me interessando, mano. Que ele chapou, mano. Então... Porque o quê? O Paiva começou a falar uns bagulho. Ele começou a chegar o Pose de um monte de nome. Mas até então tava chegando só o Pose. Aí depois ele falou aí, falou do... Ele falou, mano, e contrário de você, mano, eu piso em qualquer quebrada na RJ. Eu sou respeitado na RJ. Você não pode pisar aqui em São Paulo, mano. Você tá ligado, você não pode entrar. Eu entrei em qualquer lugar da RJ e pá. Só que aí, tipo assim, você arruma uma briga com um cara que é muito famoso na RJ. O Pose é muito famoso. O Pose tem o conceito da porra. Querendo ou não, os caras lá da RJ vão se falar, mano, se o Pose chegar nos caras e falar, mano, o Paiva não vai pisar em tanta, tanta quebrada? Ele consegue fazer isso, mano. Porque já vira uma treta cantada. Porque o Pose não pisa lá, os caras vão falar, então você também não pisa aqui. E você tá ligado como os caras compram treta besta, mano? Os caras compram treta besta. Tanto que tem uma música aqui do Paiva e do Rian que não pode ser cantada agora no Rio. Aquela casei com a putaria. Não pode mais ser cantada no Rio. Porque os caras falam, não vai mais cantar essa música aqui, não. Por quê? Porque os caras falam, porque o Paiva canta essa música. E os outros MC que vai em show cantar essa música aqui... Cara, então acabou com... O Gavião, o Gavião... Então quando tiver um set, ferrou, a parte do cara não pode ser cantada. Não, eu não sei se vai resolver. Quando tiver um set. Tanto que o Rian ficou puto, o Rian falou, pô, mano. Faz o L. Ô, Silva. Aí o Rian ficou puto. O Silva faz o L. Não lembro o nome do cara, aquele cara lá. Foi o Daniel, cara. Isso, o Daniel. O Daniel manda mensagem porque o Daniel avisou o Rian. O Breco, eu casei com a putaria. Não dá pra cantar. Aí o Tubarão fez um vídeo. Aí, tipo assim... Só que aí o moleque tem que ter a noção... Fez um vídeo pedindo. Moleque tem que ter a noção de falar, mano, quando você fala que o cara não pode pisar aqui, eu posso pisar lá, você tá querendo envolver facção no bagulho. Então você já tem que... O seu bagulho é um bagulho que funciona muito. Pra você falar que o cara não pisa aqui... Sabe que faltou. E eu piso em qualquer lugar, você quer dizer que o cara... Quem não deixa os caras pisarem aqui é os caras. Então você não pode envolver facção porque você não é do crime, mano. É, mano. Então se você falar que o cara não pisa aqui, é a mesma coisa de você falar, mano, os caras não deixam você pisar... Você é do crime pra falar que o cara não pode pisar aqui ou não? E como é que você fala pelo nome dos caras, mano? Como é que você fala pelo nome dos caras? Como é que você fala que você pisa lá sem saber se os caras vão deixar você pisar porque você tá brigando com o cara que é de lá? E aí daqui pode perguntar por que você pisa lá. É... Tá ligado? Porque era uma pergunta que nem precisava ser feita. E aí já levanta os questionamentos. Entendeu? Tá ligado? Já levanta os questionamentos. E outro, o Pose não pisa lá, mano, porque ele era do... É. Entendeu? Porque o Pose... Mano, na moral, sabe o que faltou? Maturidade, mano. Não, tá ligado? Faltou um amigo, mano. Faltou maturidade. Faltou um amigo pra chegar. Faltou maturidade, pai. Não, vamos supor. Você levou o bagulho de besta. Vamos supor. Não, mesmo que um amigo fique no seu ouvido. Você e a Maria vai com as outras? Seu amigo fala Ei, vamos trocar tiro com a polícia você vai trocar? Nesse caso, maturidade. Não, você já vai ter... Amigo seria se fosse uma situação muito séria. Sabe por que eu acho que faltou um amigo? Não, pai. Foi um bagulho muito besta. Isso é questão de maturidade. Presta atenção, cara. Presta atenção. Pra mim, faltou um amigo porque eu acredito que esse Paiva, ele viu o vídeo e não teve, tá ligado? Não teve a interpretação de texto de pensar assim, mano, esse maluco nem sabe quem eu sou, então esse bagulho não é pra mim. Tá ligado? Então, tipo assim, ele não teve essa interpretação de texto. Como ele não teve, o que ele... Como ele reagiu? Ele reagiu do tipo, esse pose tá me tirando. Porra, botar meu nome na boca do polícia pra ficar zoando ele, ainda zoando ele de funk, isso e aquilo. Aí ele ficou puto. Aí ele gravou o vídeo. Faltou um amigo de chegar nele porque os comentários tentaram. O negão mostrou. O negão mostra no... Quando ele mostra o tal do Paiva, os comentários falam... O negão fala assim, mano, presta atenção nos comentários que nos comentários tá os caras falando, Paiva, você tá passando vergonha. Os próprios seguidores dele. Faltou um amigo de chegar e falar assim, Paiva, na moral, mano, deixa eu te explicar um bagulho, mano. Esse bagulho aconteceu real com o Pose, tá ligado? Aconteceu real mesmo. O nome do polícia era Paiva, mano. Não, não sei se o nome do polícia aqui fez isso com o Pose era Paiva. Aí pra ter a maturidade... Não, o nome do polícia aqui fez isso. Não o ator, cara. Mas é um nome comum. Mas é um nome comum, tá ligado? E falar assim, mano, isso não tem nada a ver com você. Todo mundo sabia que aquilo aconteceu com o Pose. Todo mundo que é do funk sabe que o Pose refez aquela cena de clipe. Ah, será, mano? Lógico, cara. O bagulho sai nas páginas. Ô, mano, na moral. Não, pai, o senhor não pode falar como o senhor que não entende nada de funk. Você não pode falar. Você tem que entender. Eu falo porque eu sou o cara que tô dentro do movimento funk. Então, tipo assim, os caras que tá dentro do funk e acompanha todo o vídeo com a atora de funk, ele é funkeiro, cara. Não tem como você não saber o que aconteceu. Antigamente eu falaria isso, Kaique, mas às vezes eu faço uns tweets. Não, 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 pai. Às vezes eu faço uns tweets e vejo uns negros inteligentão. Não, 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 não. Moscar no bagulho que eu escrevi, mano. É diferente porque todas as páginas de funk compartilham e falam nossa, o Pose refez a famosa cena que aconteceu com ele. E outro, o Pose, todo mundo sempre compartilhou esse bagulho falando cara, a história de superação da hora do Pose. Que essa fita aconteceu com ele e ele virou. Então aí faltou maturidade de ele chegar e ver que o negócio tava crescendo demais e falar assim, mano... Às vezes ele tava na cabeça... Às vezes, pra mim o que aconteceu? Às vezes ele tava em casa, aí tipo assim, um amigo dele chegou e falou aí, você viu que o policial do clipe do Pose lá que ele refez a cena se chama Paiva? Aí os caras... Ele falou, Paiva? Aí o cara é, mano. O nome do polícia é Paiva. Ele mentira, mano. Não, coloca aí na tela pra ver. Aí vai lá e fala... Coloca só no trecho que fala E aí, Paiva? O que você acha desse policial? Caralho, mano. Por que ele colocou Paiva? Aí o amigo dele deve ter chegado no ouvido e ele deve ter falado Mano, acho que colocou pra você. Que é Rio e São Paulo, né? Caralho, mano. Não acredito que ele colocou Paiva. Mas ele é tão grande assim o tal do Paiva. Pode ir pra, mano. É, ele tem uma foda... Tanto quanto o Pose? Não, o Povo é... Não, tipo o Ariel também não. Então não faz sentido essa treta. Não, ele é conhecido pra caralho mas ele não é tipo o Ariel. Se ele não é tanto quanto o Povo não faz sentido. Aí ele falou, caralho, será que colocou pra atacar? Será que colocou pra me atacar? Aí os caralho, às vezes ele não vai com a sua cara e colocou de Paiva pra te zoar, mano. Pode crer, né? Ele colocou de Paiva pra me... Aí tipo assim, um alimentou. Ah, mas aí, ó, ó, ó. Um alimentou. Isso aqui era só... Qualquer um fala assim, mano. Não, eu não tô explicando ele. Eu tô falando... A falta de maturidade dele partiu da... Ah, de não pegar o celular e... De não pegar, porque o bagulho é o seguinte. Escolhei seu contato ali com o fulano de tal. Não, não é nem contato, mano. Só na moral. Chama no Instagram, qualquer coisa do tipo. É, tipo... Porque o que eu falo, maturidade é o quê? Você não gostou de uma parada? Hoje em dia, mano, tem internet, mas tudo bem, mano. Você não gostou de uma parada? Ninguém tá com... O mais interessante foi isso. Ninguém do funk ficou marcando o Paiva pra falar Ô, Paiva, o policial se chama Paiva. Porque aí eu entenderia se os fãs dele falassem Ô, Paiva, o cara tá te tirando, mano. Não, os fãs alertou e falaram Não, ninguém se alertou a falar. Ninguém se apegou no momento Paiva. Só ele se apegou sozinho. Ele criou o bagulho sozinho. Ele podia ter chegado e ter falado Pô, Pose, peguei seu número aqui com os caras daqui de São Paulo, mano. Exato. Deixa eu te falar uma parada. Eu vi o clipe aqui que você lançou, mano. Aí você refez a cena. O policial se chama Paiva. Você mandou por causa de mim porque eu fiquei com essa tese na cabeça, você acredita? Ele fez isso, só que ele fez tipo assim, ó. E aí, eu não gostei do negócio que você fez. Não, eu tô mandando o jeito dele falar, cara. Isso aí não é a gente falar, cara. Isso daí não é se explicar, cara. Isso daí não é se explicar, mano. O bagulho é você chegar e falar na humildade. Exatamente. Porque o Pose ainda é um cara grande no funk. O bagulho era o certo era esse. Ele tá primeiro que você no movimento e ele é um cara maior do que você no movimento. Então você vai chegar com respeito. No mínimo você tem que ter um respeito. Tem que ter um respeito, mano. Tem que ter um respeito. E não, até se fosse menor, mano. Você chegaria com respeito também, mano. Falaram, e aí, você acha? Aquele bagulho eu fiquei meio apegado. Achei que foi pra mim, mano. De verdade, mano. Fiquei bolado. Fiquei bolado. Você mandou o bagulho pra mim? Fiquei bolado. Ficou apegado, não. Fiquei bolado. Você mandou o bagulho pra mim? Mano, conhecendo o Pose, mano. Só porque eu conheço o Divide de pessoas que andam com ele, o Pose ia tratar o moleque na maior humildade. O Pose ia falar, você é louco, mano. Eu nem mandei o bagulho pra você, não. É porque aqui, o sobrenome... Tipo, ia se explicar na maior naturalidade. Duvido o Pose forgar em cima dele. Aí o cara já tinha que responder. Falou, carai, cuzão. Desculpa aí, então, mano. Brisa minha, brisa minha aí. Fantasinha é um bagulho na minha cabeça. Segue a caminhada, se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. E já era. E já era, mano. Já era, tá ligado? Aí é portas que se fecharam. É portas que se fecharam. Mas não sei, mano. Baseado na galera aí, fio. Duas, três faculdades. Entendida pra caralho. Que aí, às vezes, eu escrevo o bagulho. O cara... Ô, não gostei disso daqui. Que você escreveu. Não entendi isso daqui que você escreveu. Falou, mano, sem maldade, velho. Tá muito explicado aí, mano. Então, não... Ah, você aí, moscou, mano. Paga de louco, não. Tá ligado? O Unicorniano falou aqui, ó. Essa grana vai pro Jamal comprar uma camisa nova. No brechó, né? Ô, tinha subido um super aqui. Não tinha, não tinha... Deixa eu ver se é que o senhor já tinha lido. Aqui, ó. Foi do Daniel. Manda aqui, ó. Não adianta nada você dizer que sua filha não vai namorar o Zé Droguinha. Pois quem vai dar a palavra final é a Cleide. É o caralho. A Cleide, a Cleide... Você acha que eu que sou ruim com isso? Você precisa ver a Cleide, fio. João Vítor mandou aqui, ó.